Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy S7 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 14,2 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S também é um aparelho 4G com entrada para somente um chip, mas com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o S7 tem tela de 5,1 polegadas Quad HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6S, temos display de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do S7, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S também traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S7 chega de fábrica com o sistema Android 6.0 e processador Octa-Core junto, com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S veio com iOS 9 e processador Dual-Core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o S7 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o iPhone 6S conta com bateria 1.715 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S7 são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 6S são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, o design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus